Foram dois crimes em poucos minutos. De acordo com informações da polícia, o Wilson Ross foi até a casa onde a ex-mulher vivia. E lá, os dois começaram a discutir. O médico acabou atirando em Tiele Molini e, em seguida, em Rodrigo Falcão, que era o atual namorado dela. Rodrigo, que tinha 38 anos, morreu no local. Tiele, de 29, chegou a ser socorrida pelo SAMU. Foi hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta quarta-feira. O Wilson e Tiele tinham dois filhos, de 3 e 4 anos de idade. As crianças estavam em casa no momento dos ataques. O médico foi encaminhado para o presídio estadual de São Gabriel e deve ser indiciado por homicídio qualificado.